E aí gente, falando em acompanhamento, ontem no Jornal da Noite a gente trouxe aqui no Imperatriz Online a informação de que a Polícia Civil tinha sido vista, policiais civis, agentes de segurança, na Câmara Municipal de Imperatriz fazendo uma investigação. No fim da noite de ontem a Câmara se manifestou e disse que sim, está sendo investigada. Ananda, mas por enquanto não se tem muitas informações sobre o que está sendo investigado, não é? O que a gente tem até agora? Pois é, Mônica, essa investigação continua. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre qual delegacia está conduzindo essa investigação e nem sobre qual assunto trata. Mas ontem a Câmara de Imperatriz se pronunciou por meio de nota, confirmando que a perícia da Polícia Civil esteve lá à tarde, precisou verificar alguns equipamentos, mas, segundo a Câmara, nada foi apreendido até o momento. E aí, Mônica, essa investigação continua. Hoje, inclusive, não tem expediente na Câmara Municipal de Imperatriz. A justificativa é de que eles estejam passando por um processo de desinfecção do ambiente por causa do cenário da Covid-19, mas também já existem indicativos de que essa operação continua hoje, de que documentos continuam sendo analisados e de que a Câmara continua na mira da Polícia Civil do Maranhão. Isso. A gente vai ver agora uma imagem da nota, inclusive, que foi divulgada pela assessoria de comunicação da Câmara Municipal, uma nota de esclarecimento, essa que está na tela. Ela está postada na íntegra no nosso feed e, segundo a assessoria de comunicação, essa investigação é por supostas irregularidades na gestão anterior, no período de 2017 a 2020. Essa informação, repito, vem da própria Câmara Municipal. O espaço vai estar aberto aqui sempre para a Polícia Civil também, quando iniciar a manifestação de divulgação de notícias sobre essa investigação, mas, por enquanto, a polícia mantém em sigilo. A gente tem essa confirmação da própria gestão da Câmara Municipal, que a investigação seria por supostas irregularidades entre 2017 e 2020. Quando a gente tiver informações mais concretas sobre o assunto, porque, por enquanto, o que se tem é a confirmação de que a investigação continua, a gente vai trazendo para você aqui no Imperatriz Online. Agora, Nanda, aproveitando que a gente começou a falar da Câmara, ontem o assunto do dia aqui em Imperatriz foi a votação e aprovação do título de cidadão imperatrizense para o presidente Bolsonaro. E aí, foi uma divisão de opiniões, teve muita cobrança também dos vereadores pela forma como tudo aconteceu, a bagunça que se formou lá na Câmara, e, por isso, a gente abriu uma enquete ontem sobre a opinião do nosso seguidor, de quem participa da enquete, se concorda ou não com a decisão dos vereadores de dar o título de cidadão imperatrizense para o presidente Bolsonaro. Vamos agora dar o resultado da enquete? Importante, não é? Vamos lá, Mônica. Então, vamos ver como ficou essa enquete. Vou pedir para já colocar aí na tela, para a gente ter uma ideia de como ficou essa enquete. A pergunta era se você, que é cidadão imperatrizense, você que mora em Imperatriz, concorda com a entrega do título de cidadão imperatrizense para o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Desculpa de interromper, mas alguns seguidores, inclusive, nos comentários, estavam pedindo a enquete e aí a gente foi lá respondendo que a enquete já estava no ar. Sinal que o pessoal queria opinar, não é? Pois é, Mônica, muita gente comentando. E aí, Mônica, hoje a gente soltou mais uma matéria a respeito do assunto, porque a gente também acabou descobrindo, conferindo a pauta das sessões, que é publicada todos os dias, que essa matéria, em relação ao título de cidadão imperatrizense para o presidente Bolsonaro, ela foi votada de forma emergencial, de certa forma. Foi votada às pressas. Ela não estava na pauta do dia de ontem. A gente sempre olha as pautas das sessões para ver o que vai ser discutido. Ontem só tinha a votação de um projeto de lei para tornar a quinta-feira de Corpus Christi como feriado imperatriz, mas houve a inclusão dessa matéria às pressas para tentar votar. Isso porque o presidente está aqui nesta semana, já já a gente vai falar sobre a visita dele aqui ao Maranhão, e aí o que a Câmara queria era aprovar logo para tentar já entregar para o presidente esse título, e aí por isso essa votação foi feita assim às pressas. Lembrando que a Câmara também informou que essas matérias, nessas pautas que são incluídas de último momento, elas não entram na ordem do dia, que é publicada no site, mas fica registrado na ata. E agora sim a gente vai ter o resultado da enquete, então, em relação a esse título de cidadão imperatrizense para o presidente da República. Isso mesmo. E aí, por causa dessas questões fora da pauta, é que é tão importante você, cidadão, também seguir a Câmara Municipal, acompanhar as sessões sempre que possível, principalmente agora que elas ficam no YouTube. Fique de olho, gente. É o nosso dinheiro ali no Poder Legislativo para o trabalho dos vereadores. A gente tem sim que saber o que está acontecendo por lá. O Imperatriz Online fica de olho por você, mas é importante que você também fique. Vamos colocar, então, o resultado na tela, produção? Resultado da enquete. O que o nosso seguidor, que participou da enquete, acha sobre essa decisão dos vereadores? A gente pode colocar a enquete, a qualquer momento a gente coloca o resultado final. A gente abriu essa enquete ontem à tarde ainda, não é? Quando as pessoas começaram a pedir, dizendo que queriam opinar. Lembrando que a enquete é opinião, não é uma pesquisa científica, mas é sim a opinião que traz o percentual entre as pessoas que participaram da enquete. Quantas concordam, quantas discordam. Produção, dá para a gente colocar agora ou a gente coloca daqui a pouco? Mônica, olha só. Enquanto a produção termina ali de ir arrumar a enquete para entrar no acertinho, vou trazer uma curiosidade. Vamos lá. Você sabe quanto é o salário de um vereador aqui de Imperatriz? É muito, né? Olha só, segundo o portal da transparência da própria Câmara, cerca de R$ 12.600 para cada um dos 21 vereadores aqui de Imperatriz. Isso mesmo. E ainda tem verbas de gabinete, ainda tem outras verbas que a gente sabe que funcionam e que existem. Então é muito dinheiro para a gente deixá-los lá, a Deus dará, trabalhando como querem. Gente, se você tem uma empresa, você vai querer saber como os seus funcionários estão agindo, como eles estão trabalhando. É a mesma coisa com o poder público. Vamos parar de pensar que vereador, que prefeito, presidente, governador, seja quem for que esteja na gestão pública, vamos parar de endeusá-los. Eles merecem respeito como todo mundo merece. Eu mereço, você merece, todo mundo. Mas eles trabalham para nós. E a gente precisa, sim, ficar de olho e cobrar um bom trabalho. E essa cobrança tem que ser o tempo inteiro, não é só no período eleitoral, não. Então por isso a gente está falando tanto do poder legislativo. E vamos continuar fazendo isso para que você tenha essas informações aí em casa. Vamos colocar a enquete agora ou mais tarde? Imperatriz Online